Música A moção apela para que o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado faça troca de lâmpadas na SP332, conhecida como Estrada da Boiada ou da Coldelaria, que liga Campinas a Vinhedo. Trechos da rodovia são usados por moradores para caminhadas e inclusive algumas partes têm ciclovias, mas as pessoas reclamam da falta de iluminação. E esses moradores estão pedindo para que sejam trocadas as lâmpadas e consertadas as luminárias para poderem fazer esse trajeto com mais segurança. O documento foi aprovado pelos parlamentares na 45ª reunião ordinária e agora vai ser encaminhado para o órgão estadual.